e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod bacana esse daqui é um mod postado pelo Diego Forfan o killer zumbi pumpkin head que é o zumbi cabeça de abóbora né ele vem com a serra elétrica atrás de você aí você enfrenta ele então eu vou enfrentar ele na porrada mesmo vou pegar aqui um soco inglês que com as armas aí é muita vantagem né para qualquer missão vou pegar aqui uma espada katana e também a serra elétrica né como ele vem com a serra elétrica só para ficar mais equilibrado é ficar mais bacana aí beleza a localização é aqui na grove street na casa do cj localização aqui na grove street ó você iniciar um wide game aqui na casa do cj quando sair você já vai encontrar de cara com ele vou até só um pouquinho mais longe aqui ó usar o teletransporte para chegar bem perto na grove street e o bacana desse mod que esse monstro ele tem um áudio dos gritos dele cd escuta até os gritos dele que diego forfan fez é pra cá não vou com arma essa arma aqui não sei de onde veio eu acho que a arma deve ser do cleo mano já vem com um pé aí os gritos dele só que ele tá lá na casa do cj se eu ficar aqui ele vem correndo até aqui ele vem correndo até aqui ele já tá vindo correndo lá embaixo olha aqui e aí o que é isso aí já tem a serra elétrica na mão muito bacana e demora um pouco para morrer né vamos levanta vamos muito bacana esses mod de missões e assim o jogo nunca nunca termina as missões ficam muito bacana sempre tem uma coisa nova no gta sandras a espada katana que tinha pego sumiu acho que ela se transformou nessa arma aqui dependendo da animação que você estiver no jogo eu tô com animação aqui toda editada aqui no jogo mas ele levanta mais rápido aqui no meu tá tudo editado aqui esses carro vem atrapalhando também esses carros vem atrapalhando também vai vai não 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 fica Vamos acabar louco com ele logo Vamos 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 E o bicho demora pra morrer Então é isso mesmo Essa arma já vem O mod quando você chega a pé dele E já coloca A M4 pra você Enfrentar ele O bacana é que ele não tivesse Nada, nem na porrada mesmo Vamos, levanta Seu baitola Levanta Tá morrendo já ele Morreu Agora já era, morreu Aí você ganha até a serra elétrica dele E é isso aí galera Beleza? Ué Então Fui